E hoje eu vou mostrar pra vocês a nova panda aqui da Zona Norte de São Paulo Ela fica localizada aqui na Avenida Parada Pinto 234, na Avenida Nova Cachoeirinha Aqui na Zona Norte de São Paulo, então vem comigo E subindo as escadas à sua direita você já pode ver a Panda Norte Olha isso aqui, olha essa fachada, linda né? Vem comigo que eu vou te mostrar mais Você entrando aqui, o primeiro setor que você vê é o de roxo Olha essa variedade de roxo Tem de várias cores, várias modelos, do mais baratinho ao mais caro Gente, qualidade, aqui a nova panda é qualidade Mas, olha isso, vai passando mais pro ladinho, tem mais vasos e mais vasos e mais vasos E subindo aqui um pouquinho pra cima, se liga O tanto de marguilha montado, olha a variedade de produto Tem de várias cores disponíveis, vários modelos Tem de rede, tem o tempo, tem vários, vários E eu sei que quando eu mostro pra vocês, vocês gostam muito Aqui a gente tem o Zeus New Edition Aqui a gente já tem o Single Aqui pro lado a gente tem o Minigun também, muito famoso Toda vez que eu mostro, vocês amam Pega isso aqui, olha Do Venom Gente, eu mostrei uma vez pra vocês Vocês foram à loucura Do Venom é muito lindo Aqui continuam os vasos Olha essa variedade de vasos Olha esse mar de vasos bonitos, coloridos Aqui temos diversas telinhas Prata, dourado Aqui já uma telinha árabe, se não me engano Aqui pra baixo Outros acessórios, molinha, molinha anti-respiro Contra-piteira Furador Isso da nova panda Da Rainbow Isso aqui é legal E até da look A gente já começa no mundo daqueles que, né Vocês sabem muito bem Daqueles saborzinhos Daquelas essenciazinhas Primeiro eu vou mostrar isso aqui pra vocês Que é um expositor pra bombástica Que a essência vem aqui, ó Pra você sentir o cheirinho Pra você ver o que isso vai levar Isso aqui é demais pra mim Isso aqui é demais pra mim Temos alguns sabores aqui, tá Pra vocês sentirem E aqui já começa A gente trabalha com sense Com nai Zomo Pimp também Trabalha com onyx Vários sabores disponíveis da onyx também Ouro E aqui embaixo também tem todas as bombásticas, tá Que é aquela que eu te mostrei ali em cima Que fica no expositor Fora, aqui no balcão também tem Os packs fechados Lembrando que Agora você comprando aqui na nova panda Você levando dois packs de essência Tudo que você pegar na loja depois vai sair na sua casa É muito bom utilizar isso pra vocês Também tem A Zignova A ZGY agora Olha esse aqui, gente Pelo amor de Deus Vocês conhecem esse gostinho aqui, né A look Com todos os sabores disponíveis Até mesmo o lançamento de Red Fruits Tá bom Tem tanto ela solta aqui Quanto o pack ali também Aqui, né Acaba Os saborezinhos, né Que vocês gostam muito Então Vamos Para A área de Red Shop Vem comigo Continuando aqui do lado A gente tem alguns armazenadores Diversas cores Tamanhos Formatos Diferentes Olha como que ele Esse aqui é por dentro Várias Divisórias Aqui temos alguns bordadores De tamanhos diferentes De modelos diferentes Aqui temos alguns cinzeiros Aqui pro lado chega Os pinturadores Aqui dá pra ver Modelos diferentes Cores diferentes Tamanhos diferentes Tem esse dos mais simples Aos mais elaborados Eu gosto muito desse aqui Fazer parece uma granada Esse aqui é muito legal Aqui temos algumas piteiras de vidro Eu acho muito legal Esse aqui também Temos alguns modelos E aqui temos mais piteiras de vidro Aqui realmente tem uma grande variedade De Red Shop Pra você escolher O seu kitzinho Dá pra montar kit Gente, dá pra montar kit Aqui de cima na parede Você já consegue ver Algumas sedas Tem seda natural Tem seda verde Tem seda rosa Tem vários tipos de seda E modelos de seda Vários tabacos Várias marcas Natural Tem virginia Tem high tabaco É isso mesmo Que você vai ver onde Carbão, rainbow Público O bis E chegou Tão esperado Jumbo Meio quilo Um quilo E tem nove peças Também Fora os carbões Da rainbow A gente tem também agora Oxi Tem oxi de um quilo De meio quilo E Fora eles A gente tem o coco do bike Que tá meio longe Pra eu pegar agora Pra vocês Mas dá uma olhadinha ali Por favor E pra cá galera A gente já tem outros acessórios A gente tem tapetinho Pipeira Que já vem com um conduíte Tem da Zomo também E tem outros modelos pra lá Aqui a gente tem alguns narguiles Da rainbow Dá uma olhadinha nesses narguiles Gente Olha Olha esses narguiles De vidro Totalmente de vidro E eles vêm nessa maleta Olha que incrível Você coloca sua senhazinha Que protegeu o seu narguile Da rainbow Pratos Alguns pratos Que parecem Não vou conseguir pegar Aqui Uma coroa O que pode parecer mais Isso aqui Um prato Tem diversos modelos Tem pequeno Médio Grande Tem diversas cores Então galera Tem pra todos os setups Aqui tá bom Pegadores Mangueiras Essas são de silicone Alguns abafadores De várias cores diferentes Gente Isso aqui É incrível Eu tenho que mostrar pra vocês Nesse calor Isso aqui É incrível Isso aqui É uma piteira de gel Você vai fazer o que? Você vai abrir ela Eu acho que é por cima Que abre Ou aqui embaixo Meu Deus Como que abre ela? Claro Agora a cor Certeza Certeza que é a cor Vai Vamos lá no negócio Vai câmera Abre pra Aqui você abre Você coloca gelo Aqui dentro Até essa partezinha aqui Você vai colocar Normalmente A piteira Você vai colocar a piteira Aqui Calma aí Só um minuto Você vai Colocar a mangueira Aqui E você vai filmar Normalmente E aí A fumaça Vai vir com aquele Arzinho gostoso De ice E vamos deixar Isso aqui Eu não consigo fechar Isso aqui Deixa aqui Aqui a gente Já abre os forninhos Temos os forninhos Pequenos Médios E grandes Também E temos Redondos E quadrados Gente Isso aqui é novo Isso aqui é novo Tem alumínio liso Tem alumínio texturizado Com desenho Na casa A Predator É novo Chega novo Skin Edition Então já tem aqui na Panda Se você procura Já tem aqui na Panda Então é isso galera Acabou o vídeo Aqui na nova Panda Da Zona Norte Espero que vocês tenham gostado De conhecer aqui Nosso ambiente E nossos produtos Que é sempre de qualidade Você já sabe O Instagram tá aqui em cima Dá o like Comenta aqui E compartilha com os amigos E não se esqueça de se inscrever Porque aqui A gente vai fazer Vários vídeos pra vocês Então é isso Um beijo E aqui na Panda Sempre que os melhores fez Bora